A marca norte-americana Apple registra lucros históricos de 18 mil milhões de dólares, graças à venda de 74,5 milhões de exemplares do telemóvel iPhone nos últimos três meses. O anúncio foi feito esta quarta-feira, quando a marca da maçã supera as expectativas dos analistas e prepara-se para comercializar o seu novo relógio inteligente a partir de abril. A subida dos benefícios em mais de 37% supera o recorde detido até hoje pela petrolífera norte-americana ExxonMobil em 2012 ou a gigante russa Gazprom um ano antes, com resultados a rondarem os 16 mil milhões de euros. Um resultado para a companhia de Tim Cook se deve em parte aos mercados asiáticos, onde as vendas registraram uma subida de 70% nos últimos meses.